Olá pessoal do Grand Station, John aqui O assunto de hoje é Bokaijo Saka Renovações, se você for novo no canal Por favor se inscreva, dê um like no vídeo Nos comentários eu sempre respondendo a todo mundo Tenho provas disso, pode ver no outro vídeo Sempre as respostas Nos outros comentários Pessoal, vamos aí ao vídeo, Bokaijo Saka Obviamente um jogador que começou na temporada passada Jogando com 17 anos na Europa League Fez seu jogo contra o Worskla Fez seu jogo contra o Karabag Fez um jogo também contra o Furranco, jogou poucos minutos Na Premier League também Nessa temporada foi uma temporada que ele conseguiu mais chances Na pré-temporada foi onde ele impressionou E aí teve chances de um time principal Obviamente na Europa League Começou já fazendo um ótimo jogo contra o Frankfurt Fez outros jogos bons na Europa League Na Europa League sempre foi uma situação Uma competição que o Saka sempre mostrou Que ele já tinha talento ali Desde muito, muito jovem Obviamente ele ainda é muito jovem Ganha 3 mil por semana E parece que finalmente a gente está prestes a renovar com ele Particularmente eu acho que o Bokaijo Saka é uma renovação Que eu acho bem mais importante que a do Aubameyang A gente está falando de longo termo Termo longo Onde o Arteta sempre cita isso O Edu sempre cita isso A gente está pensando num termo longo para o Arsenal Eu acho que o Saka faz muito parte disso Ele é a cara desse termo O Aubameyang não tanto Porque obviamente é um jogador que já tem 31 anos de idade Com um ano faltando no contrato Ninguém sabe se ele vai renovar Parece que o Saka vai E para mim ele tem todas as razões de renovar Os torcedores amam o Bokaijo Saka E é um jogador assim que eu vejo muito talento Obviamente o Martinelli é outro O Martinelli e o contrato dele Inspira em ainda muito tempo Só em 2024 se eu não me engano E o Bokaijo Saka Que o contrato já expira em 2021 Eu acho que ele vai receber uma grana ali De ao redor dos 40 mil por semana 35 mil É um talento muito grande Já tem vários times grandes Querendo o garoto Interessados no garoto Ele já mostra que pode jogar em várias posições Jogador bem versátil Já jogou na lateral esquerda Quando o Tierney for lesionado contra o West Ham O Saka veio ali e tomou responsabilidades No jogo contra o Everton A gente ganha de 3 a 2 A gente tem muita dificuldade ali pelo lado esquerdo O Saka entra no lugar do Colacinati E mete uma assistência linda para o Anquetia Um jogador que 18 anos tem o cruzamento Que tem é muito impressionante O jogador que indo para a frente Muito impressionante também E eu acho que o lateral ele teria muito, muito futuro Mas a gente contratou o Kevin Tierney Que é um dos principais Uma das principais promessas ali Que podem virar um lateral muito, muito bom Me lembra muito do Robertson Só que um jogador muito mais forte do que o Robertson Obviamente não estou falando das qualidades hoje Estou falando de características O Tierney também é um jogador versátil Ele consegue jogar de zagueiro, consegue jogar de lateral Com um salto muito alto Ele é um jogador muito forte Muito rápido também E com o cruzamento eu acho ele muito, muito bom O melhor cruzador assim do Arsenal O Saka eu acho o segundo E obviamente tem muito para acrescentar nisso O Saka obviamente que chegou impressionando ali Até recebeu uma chance na Premier League Já foi contra o United Fazendo um jogo com 18 anos Já metendo uma assistência para o Aubameyang Onde a gente empata 1 a 1 naquele jogo Ele foi bem naquele jogo também O Saka mostrou que era um garoto que já ia mostrando muita responsabilidade E já vinha pedindo por passagem Nem mesmo sendo muito jovem Naquela altura do campeonato Depois o Saka veio Se tornou titular no final ali da temporada Jogando muitos e muitos jogos Tierney obviamente que já estava lesionado Ele voltou só agora A gente vai ver agora o que aconteceu com o Saka Teve jogos contra o Manchester City Onde não foi tão bem Nenhum dos jogadores foram tão bens assim Antes do 44º minuto Obviamente o Leandro foi muito, muito bom E aí quanto jogo contra o Baiton Eu acho que como muita gente fala Saka foi o melhor do jogo ali O PP fez um gol Mas teve uma situação Uma partida meio apagada Obviamente essa semana também a gente tem notícias boas Notícias ruins O Leandro Que muita gente achou que ia ter uma lesão De ao redor de um ano A lesão do Leandro vai ser na verdade De quatro a seis semanas Que é uma notícia muito, muito boa Ele talvez não vai jogar nessa temporada mais Só que pelo menos não é uma lesão de meses e meses assim Pelo menos Leandro Já já em um mês já está de volta Um mês e meio Ele no máximo O Paulo Marinho se não contrata por quatro anos Não é uma coisa que eu teria feito Na minha opinião Com o Campeonato Brasileiro Totalmente diferente da Premier League Eu não acho que Como eu já disse Eu não acho que a pior situação aqui Eu acho que o Marinho Ele tem as características Como eu já disse De um jogador que eu gosto muito Que é o zagueiro do Brighton O Louis Dunk Um jogador que é muito bom com a bola nos pés No ar é muito bom É um jogador forte O Dunk Para mim é mais forte que o Marinho E os dois jogadores não são jogadores que são os mais rápidos Só que o Dunk cresceu na Inglaterra Ele sempre foi aprendendo sobre as características do jogo inglês Enquanto o Marinho Ele fez jogos em campeonatos europeus Só que nunca fez um... Jogou em uma liga assim Com um ritmo de jogo dessa velocidade Que é o jogo da Inglaterra Dinâmica muito rápida Correria o tempo inteiro Outro jogador que renovou Para infelicidade de muitas Foi o Davi Luiz Eu teria renovado com o Davi Luiz Como eu já disse Até o final da temporada Outro que a gente renovou Até o final da temporada Também foi o Cebaios Isso que eu acho que deveria ter feito Com o Davi Luiz Os dois renovassem até o final da temporada E o outro que renovou Quatro anos Foi o Cedric Eu vejo muita gente Não concordando com isso Eu não acho a pior das ideias Eu não acho isso Obviamente o Kia Era o agente dele Que pegou um dinheiro com isso O Cedric deve ganhar ali Ao redor de 70 mil 80 mil Foi um negócio de graça ali Ou seja Rolou mais uma graninha ali Pelo negócio que foi de graça Bom Quatro anos Eu acho que depois de uma temporada Para fazer uma venda nele E lucrar totalmente com isso Ou seja Eu não acho que é a pior coisa Quatro anos não significa Que ele vai ficar aqui por quatro anos Ele já vai fazer 29 anos Em agosto desse ano Ou seja Já é um jogador Que já está começando a entrar Numa idade avançada Bellerin é o jogador que eu venderia Eu ficaria com o Cedric E Milo Niles Talvez assinaria com o outro lateral Mas que não seja o Bellerin O Bellerin para mim Seria a terceira opção Já na temporada que vem Com o Cedric e Milo Niles vindo Ou seja Pessoal É isso que eu penso Deixa eu saber Se vocês concordam comigo Nos comentários Muito obrigado John Key E aí